E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro, o canal aborna entre os mais diversos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Eu acho que uma das coisas que mais me pedem é pra ouvir a nova música, o comeback, né, que o Stray Kids fez. Mas vocês sabem que geralmente eu faço os comebacks de grupos que eu já escutei todas as titles, todas as besides. Então, porque eu gosto de conhecer o grupo, eu não gosto de simplesmente pegar um lançamento mais recente pra fazer. É o meu modo de fazer, minha metodologia aqui no canal. Eu gosto de fazer assim, ficar bem mais organizadinho, né? Geralmente eu faço o react de primeira vez, pegando algumas músicas aleatórias, tipo uma mais antiga e uma mais nova. E depois eu dou continuidade fazendo em ordem cronológica, né? Que é do lançamento seguinte, a primeira música que eu escutei. E isso vai acontecer agora com o Stray Kids. Estou aqui, finalmente, né, depois de enrolar muito, vamos conhecer a fundo esse grupo que eu gosto bastante. Eu ouço muito o Miro, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas, assim, mas com certeza agora eu vou conhecer mais e terei novas, né? Então eu tô muito ansioso pra submergir pelo mundo do Stray Kids. Então se você gosta de Stray Kids, deixa seu like aí, que é muito importante. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, que é muito importante. E Stray Kids vai ser quinzenalmente aqui no canal, então de 15 em 15 dias vai ter um vídeo da saga Stray Kids aqui no canal. Meu Deus, já começamos com uma letra dessas. Ah, tá falando sobre solidão já. Essa coreografia. Meu Deus do céu. Meu Deus. Cara, o flow e a atitude do rapper, que eu não sei o nome, se alguém puder me dizer o nome dele. O Stray Kids, essa é a demora. Eu não gosto de fazer grupo que eu não consigo pegar os nomes. Não que eu não pegue os nomes, mas demora. Por isso que eu tô fazendo até a saga aqui, porque eu vou pegar na força do ódio, eu vou decorar o nome de cada integrante, sabe? Eu não gosto, me sinto mal, porque eu quero falar alguma especificação de cada integrante. E eu não consigo, porque eu não lembro o nome. É difícil. Nossa, pro BTS eu demorei horrores pra decorar. Deu menos uns dois meses pra decorar o nome do BTS. E agora, e o Stray Kids tem mais membros, né? Então, eu vou demorar um pouco mais. Meu Deus. Esse refrão. Mesmo que eu estenda minha mão, não há ninguém pra agarrá-la. Meu Deus. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?